A paz do Senhor pessoal, aqui é o pastor Fábio, seja bem-vindo ao nosso canal Adevárzea. Agora você irá ouvir uma das palavras que foram ministradas aqui nos nossos cultos presenciais. Convido que esteja presente no próximo culto. Peço também que compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e fique com a palavra. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto hoje. E quero conversar, vamos refletir um pouquinho sobre um conflito. Um conflito que eu acredito que boa parte de nós, nós temos na nossa vida cristã. É o conflito entre aceitar a vontade de Deus, querer a vontade de Deus. Por vezes até falamos que queremos, mas resistimos quanto a vontade de Deus. Nós entendemos que até o louvor que foi cantado aqui, nos fala de oração. E é no texto que nós vamos ler, que é o texto que fala de oração. A oração mais famosa da Bíblia. A oração do Pai Nosso. Jesus nos ensinando a orar. Orar sempre foi a arma mais poderosa do crente, do cristão, do servo de Deus. Jesus orava. Você encontra no evangelho muitos trechos falando das orações de Jesus. Dos momentos onde Jesus se retirava. Para ter os seus períodos de conversa com Deus. De conversa com o Pai. Eu creio. E eu sei que você também crê. Que as nossas orações chegam a Deus. Por mais fraco que você esteja. Errado que você esteja. Afundado no pecado. Como muitos aqui possam estar. Eu tenho certeza. Que quando eu clamo. Que quando eu peço. Que quando eu suplico por misericórdia. Eu tenho um Deus nos céus. Que está com os ouvidos atento. Ao meu pedido. Que não faz acepção. Que entende a forma com que eu falo. Que entende o meu sotaque. Que entende as minhas crises. Eu sei que quando eu clamo. Tem um Deus que me ouve. E a arma mais poderosa do crente. Ainda é a oração. A oração tem resposta. A oração me dá. Ousadia. A oração ela quebra cadeias. Despedaça armadilhas. A oração desfaz laço. A oração. Na oração. Eu encontro a paz. A paz que ninguém consegue explicar. É na oração que eu consigo acomodar minhas emoções. Sabe quando você está perdido. A única forma. De você se orientar. Se nortear. É através da oração. Na oração Deus vai direcionando. Se está ruim. Ora. Se está bom. Lembre-se disso. Ore. Isso é algo que talvez a gente esquece. Mas oramos nos momentos ruins. E nos momentos bons. Às vezes isso passa desapercebido. Pastor eu já venho orando há muito tempo. Um conselho. Persista. Porque a oração move céu. Não aconteceu ainda. Persista. A oração move o mundo espiritual. Essa é a nossa arma. Seguir a Jesus. Sem orar. É impossível. Se você. Não vem orando. Algum problema tem. Alguma coisa está desregulada. Porque quem não ora. Não tem vida mudada. Quem não ora. Não consegue vencer. Os pratos. Do mundo. Quem não ora. Não consegue fechar a brecha. Que todo dia nós abrimos. Quem não ora. Não consegue resistir ao inimigo. Quem não ora. Fica patinando. Pastor eu não sei orar. Oração é uma conversa. E eu tenho certeza. Que você sabe conversar. Você pode ser tímido. Com qualquer pessoa. A única pessoa. Que você não vai ser tímido. É com Deus. E a pergunta é. Você. Já orou hoje. Eu vou um pouquinho mais. Além. Você já orou. Essa semana. Como foi sua. Semana de oração. Não pastor. Na igreja eu orei. Acho que não. Provável que você chegou atrasado. Provável que. Quando você chegou. Você chegou e conversou. Com todo mundo. Menos com Deus. A gente ora de costa. Para vocês. Porque se orar de frente. A gente passa raiva. Porque todo mundo. Conversa com todo mundo. E é a hora de conversar com Deus. De aquecer o motor. Os mais antigos. Os mais antigos. Diziam de sintonizar. Lembra do rádio. Que hoje é digital. Mas antes era. Você ia sintonizando. Ia chiando. Chiando. Até que chegava num momentinho. Meu pastor dizia isso. Que entrava numa sintonia. Fina e clara. Não tinha chiado. Para o culto ser gostoso. Tem que começar com oração. E a oração começa enroscando. Enroscando. Vai faltando palavra. Mas daqui a pouco. Vai entrando numa sintonia. E quando você vê. Passou dez minutos. Passou quinze minutos. Mas é necessário orar. Já orou com a sua família? Quanto tempo tem. Que você não ora com a sua família? Não estou dizendo em restaurante não. É na mesa ali. Com tudo isso que está acontecendo no sul. Você já parou para agradecer a Deus? Por ter uma casinha seca? Uma cadeirinha para sentar? Uma mesinha? Uma comida boa para comer? Olhar na garagem e o carro está lá? Sequinho, limpinho? Tanta coisa acontecendo. E a nossa reflexão às vezes escapa. Já orou? Tem orado? Pastor. É uma correria. Então você está dizendo que só ora quem não faz nada. Só ora quem não tem trabalho. Quem não tem filho. Quem não tem marido. Quem não tem esposa. Quem não tem conta para pagar. Quem está com a vida tranquila. Não. É na correria. É no dia a dia. É em todas as situações que nós temos que orar. Faça a experiência de começar o seu dia com oração. Faça essa experiência. A partir de hoje. Inicie o seu dia com oração. Inicie o seu dia lendo um versículo. Não estou pedindo capítulos. Um versículo. Eu tenho certeza que você não vai conseguir ler só um. Faça uma oração. Ouça um louvor. Tudo vai mudar. O dia vai ser outro. E tudo isso que eu falo a vocês. Nós já sabemos. Só não praticamos. Mas eu volto a tocar num assunto aqui. Que para mim é importante. Você já orou pelos seus filhos? Quanto tempo faz? Que o seu filho está dormindo. E você não vai lá. Estender a mão sobre a cabeça dele. Papel de pai. Papel de mãe. E abençoar o seu filho. E repreender. Porque ele vive uma guerra. Um dia eu estava orando tão forte pelo meu filho. Que ele acordou achando que estava acontecendo alguma coisa. Dormindo eu lá com a mão estendida. Quando ele olhou. Falei calma que está tudo bem. Você tem vergonha disso? Deus te deu esse poder. Você orar pelo seu filho. Pela tua filha. Pela tua esposa. Orar junto. Orar pela tua empresa. Mas eu não sou pastor. Quem disse que é só pastor que ora. Talvez seja o grupo que menos ora. Por que você não ora na sua empresa? A pastor tem dois funcionários. Que tenha um. Ou que tenha só você. Ore. Abençoe. E eu tenho certeza que coisas vão mudar. As coisas só começam a mudar com oração. Já deixou seu filho orar? Hoje no café da manhã é você filhão que vai orar. Papai eu não sei. Papai vai te ajudar. Hoje filha é você que vai orar pela comida. Hoje filha é você que vai orar à noite. Modernizamos tudo. E com essa modernidade. Escapou a oração. Eu disse. É difícil no início do culto. Estamos chegando na ceia. É uma hora e meia de oração lá embaixo. Ainda é difícil. Era no sábado. Todo mundo trabalhava. Pediram para colocar num dia de semana depois do culto. Todo mundo está cansado. Não tem hora. Não vamos encontrar um momento para orar. Não vamos. Não vamos. Está escapando pelo vão dos dedos. E a nossa desculpa. E a nossa crise é. Eu já venho à igreja. Eu já sou voluntário. Eu sou obreiro. Eu trabalho. Eu ajudo nas crianças. Eu toco. Eu canto. Eu faço mil e uma coisas já na igreja. Mas Deus quer a sua oração. Deus quer te ouvir. Deus quer ouvir a sua voz. E não é só nessas orações relâmpagos que a gente faz quando está em trânsito. Cinco minutinhos. E que o celular não está funcionando. Não. É um momento com Deus. É um instante na presença de Deus. Onde eu desligo o que eu tenho. Onde eu não vou atender ninguém. Mas é uma coisa importante. Pode esperar um pouquinho. Não existe nada mais importante do que falar com Deus. E nós estamos esquecendo disso. Mateus capítulo 6. É o texto que nós vamos falar hoje. Ele vai nos dar um alerta. Jesus vai nos dar um alerta. E Jesus vai nos ensinar a orar. É necessário travar essa guerra com oração. Entenda. É necessário. O texto está na tela. E vai dizer a palavra do Senhor assim. Mateus capítulo 6. Versículos 9 e 10. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. E agora vai doer. Seja feita a sua vontade, Pai. Tem coragem de orar assim? Assim na terra como no céu. Essa é o início da oração. Que Jesus ensina. Antes ele alerta o seguinte. Não orem que nem os fariseus que são hipócritas. Que chegam nas igrejas, nas sinagogas. E levantam a sua voz orando. Mostrando para todo mundo que está orando. Jesus vai dizer. Não é assim. Está errado. Não ore com vãs repetições. Não é assim. Porque oração é conversa. Ninguém conversa um com o outro. Falando toda hora a mesma palavra. Não. É conversa. É diálogo. É um papo. É chamar Deus para conversa. E ele diz o seguinte. No texto de Mateus 6. Vá para um quarto. Fecha a porta. E ali. Se abra na presença de Deus. Pode ser um quarto. Pode ser uma sala. Um lugar calmo. Ele está dizendo. Se retire. Vá para um lugar de privacidade. Para que você tenha um momento. Comigo. Quando nós estamos em crise. Em problema. Diagnóstico ruim de médico. Problema na família. Filho que está escapando pelo vão dos dedos. A empresa que não está bem. E inúmeras coisas que a vida nos traz. A gente vai para oração. Já parou para pensar nisso? A gente entra. A gente até jejua. Busca a Deus. Ora a Deus. Intercede. 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 Porque no momento da batalha. A gente não para. De orar. Ninguém cai na guerra. Olha que interessante. A Bíblia fala de Davi. Guerreiro. Davi na sua história nunca caiu em guerra. Nunca fraquejou em guerra. Porque nós quando estamos em guerra. Nós estamos alerta. Espada na mão. Escudo na outra mão. Qualquer sinal. E qualquer coisinha diferente. Você está pronto. Para se defender. Para atacar. Davi não caiu em nenhuma guerra. Mas Davi cai quando está no palácio. No momento bom. Onde a guerra já havia passado. Onde tinha gente para lutar para ele. Onde ele estava tranquilo. Na bonança. Abastado. Talvez um soninho depois do almoço. Nenhuma preocupação. E quando nós estamos assim. Geralmente a gente fica vulnerável. A gente não vigia. A zona de conforto. Que Deus permite na nossa vida. Ela traz. E ela esconde alguns perigos. Portanto se você está em guerra. Continua em oração. Se Deus te deu esse privilégio. De viver um momento no palácio de conforto. Ei. Não perca. Fique em vigia. Usufrua desses momentos. Mas fique. Vigilante. Porque em guerra ninguém cai. Nós caímos na zona. De conforto. Ore. Redobre oração. O tema é desafiador. Uma oração. Onde nos traz um conflito. Orar a Deus pedindo. A vontade dele sobre a minha vida. Ou orar a Deus pedindo a minha vontade sobre a minha vida. Esse é um conflito que nós vivemos. Porque quando eu peço a Deus. A vontade dele. Isso é desafiador. Eu estou dizendo. Deus. Eu aceito. O que o Senhor quer. Sobre a minha vida. Eu me submeto. Eu me coloco debaixo do Senhor. Eu estou dizendo. Que o Senhor é supremo. Sobre a minha vida. Sobre tudo. E sobre todos. Mas tem dia. Que eu oro assim. E tem dia. Que eu resisto a isso. Tem dia. Que eu tiro isso. Da mão de Deus. Porque eu quero. Que seja do meu jeito. Eu quero que tenha a minha cara. Eu quero que aconteça. Da minha forma. Que tenha a minha assinatura. E tem dia que eu entrego. Sua vontade Jesus. Faça a sua vontade. E tem dia que eu tiro. A minha. Tem dia que eu quero. Tem dia que eu resisto. Tem dia que eu digo para Deus assim. Assim não Deus. Deixa eu te ensinar. Deus. Agora não. Tem que ser no meu tempo. Deus. Espera mais um pouquinho. Como se soubéssemos. De alguma coisa. E com Deus não tem isso. Não tem o meu tempo. Não tem o meu jeito. Com Deus não tem a minha forma. Não. Se eu entendo que Ele é Supremo. Eu tenho que deixar. Ele fazer. Mas eu resisto a isso. Você já parou para entender que Deus. Ele tem uma vontade para conosco. E não é simplesmente uma vontade. É um desejo. Deus tem um propósito para a minha vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Para cada um de nós que estamos aqui. Não tem vida. Sem propósito. Não tem. Você pode estar achando aqui que você é um a mais. Não. Deus tem um propósito na sua vida. E a grande pergunta é essa. Deus o que o Senhor quer que eu faça? A grande crise que nós vivemos é essa. Mas é entender o que Deus quer fazer conosco e através de nós. Mas aceitar. Não de forma parcial. Mas de forma total. Entenda. Deus não nos dá conselho. Deus não nos dá sugestão. Deus nos dá uma direção. Deus nos dá uma ordem. Já ouviu aquela frase? Seu desejo é uma ordem. É isso que Deus faz. Deus manda. Mas você tem a opção de obedecer se quiser. Ninguém é obrigado. Ninguém é forçado. Você obedece se você quiser. Tem um texto em Mateus capítulo 7, 21. Eu queria ler com vocês. Que diz assim. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Tem muita gente dizendo Senhor, Senhor. Tem muita gente dentro da igreja. Achando que está no certo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Entrará no reino dos céus. Mas. Quem vai entrar é aquele que faz a vontade. Do meu Pai. Que está nos céus. Entenda. E é duro o que eu vou te dizer. Não é a sua vontade. É a vontade dele. Pastor, o Senhor está dizendo que a minha vontade é segundo plano? Estou. Se você quer ir para o céu. É a vontade dele. Porque a vontade de Deus expressa o propósito dele. Deus tem um plano. E esse plano envolve você. E o plano de Deus é o seu reino aqui na terra. O plano de Deus é a salvação. É transformação de pessoas. E o seu plano fica em segundo caso. E no decorrer de tudo isso. Eles são encaixados no plano de Deus. Mas os planos de Deus. Eles são maiores. São maiores do que o seu. Pare de pensar. Que primeiro é o seu plano e depois o plano dele. Pare de pensar. Isso não vai dar certo. Não. A vontade de Deus. É indiferente do que você deseja. É o que Ele quer. É o que Ele deseja. A vontade de Deus não é o seu propósito. É o propósito dEle na sua vida. Por isso que nós teimamos e patinamos tanto. Até entender isso. O propósito de Deus para mim e para você. Não é o que me satisfaz. É o que satisfaz Ele. Por isso é que é desafiador. Você consegue orar pedindo assim. Deus. Faça. A sua vontade na minha vida. Porque quando você ora assim. Deus se tira de companhias. Pastor, mas está tão confortável. É. Mas para acontecer a vontade dEle na sua vida. Essa companhia. Aquela companhia. Aquele lugar. Aquela situação. Não cabe na sua vida. E não é o propósito dEle. Não é a vontade dEle. É. Então Deus vai afastar algumas pessoas. Deus vai te tirar de alguns lugares. Deus vai fechar algumas portas. É claro que vai abrir inúmeras outras. Talvez Deus esvazie a sua mão. Para que a sua mão. Quando vazia. Possa conseguir enxergar. E abraçar novas coisas. Jamais o propósito de Deus é para te matar. Não. É para te preparar. O propósito de Deus é para te ensinar. Quer viver a vontade de Deus? Você vai passar por esse processo. Deus te tira daqui. Deus te coloca ali. Aquilo. Deus fecha. Aquilo Deus abre. Você nem imaginava. Mas Deus abre. A vontade de Deus implica isso. E por que que nós resistimos a vontade de Deus? Já parou para refletir nisso? Por que que eu e você. Nós somos tão teimosos. E resistimos a vontade de Deus. E não somente eu e você. Essa geração. A geração que passou. Não. A Bíblia nos fala de inúmeros homens. Profetas. Que resistiram. A vontade de Deus. Que deram desculpas. Referente a vontade de Deus. Que argumentaram. Que até disseram não para Deus. Mas a Bíblia nos mostra qual foi o final. Lembra de Jonas? Deus deu uma direção. Teu propósito é lá. Jonas pega um barco para cá. Por isso que eu disse. Você. Tem a liberdade. De querer. Ou não aceitar a vontade de Deus. Mas ela vai se cumprir na sua vida. Quer ir para o ladro. Diferente do que Deus mandou. Fica à vontade. Vai sofrer naufrágio. O barco vai balançar. Você vai colocar muita gente em perigo. Tudo por causa da sua rebeldia. Da sua teimosia. Tudo por causa das suas desculpas. Tudo por causa dos seus argumentos. E vai terminar o que? Sendo jogado no mar. Entendendo. Tudo que está acontecendo de ruim. É porque eu estou fora. Da vontade de Deus. Deus me mandou fazer isso. E porque eu não estou querendo. Olha o que eu estou vivendo. Olha o que estão vivendo comigo. As pessoas que estão ao meu redor. Me joga no mar. Um peixe. Grande peixe. Uma baleia. Eu não sei que bicho é. Engole. E ali ele tem um momento com Deus. Reflexão. Pensamento. Dizendo. Por que eu estou aqui? Eu poderia ter evitado tudo isso. Era só ter obedecido o propósito de Deus na minha vida. Mas não. Teimou. Lutou. Gastou dinheiro. Gastou tempo. Comprou passagem. Jogaram tudo o que tinha no barco de valor dentro da água. Por causa de Jonas. Porque estava fora do propósito. Porque estava fora da direção de Deus. Tem gente sofrendo. Patinando. Nada dá certo. Porque está fora do propósito de Deus. Deus mandou fazer. Não está querendo fazer. Estufou o peito e disse. Não faço. Não faço. E não faço. Se prepare. Se prepare para perder. Se prepare para sofrer. Se prepare para ser jogado no mar. Se prepare para ser comido de peixe. E se prepare para ser vomitado. Aonde Deus quer. Que você seja colocado. Porque do propósito de Deus. Você não sai. Não sai. Você pode correr o quanto for. Você pode dar desculpa que você quiser. Pode fugir. Pode resistir. Até chegar o momento que você vai dizer o seguinte. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu vou fazer o que o Senhor quer. O meu propósito é esse. É seguir. A sua. Vontade. A Bíblia fala de um exemplo. Eu vou usar dez minutinhos a mais hoje irmãos. Me perdoe por isso. Mas eu não posso correr. Deus me colocou essa palavra no meu coração. E eu quero conversar com os irmãos. Jonas foi um exemplo muito claro. Mas tem um outro exemplo. Que a Bíblia nos chama de um homem Moisés. E é um texto que eu queria que você meditasse. Como um exercício na semana. Êxodo 3 e Êxodo 4. Você vai ver. Daqui a pouco eu vou ler. Um minutinho. Você vai ver quantas desculpas um homem pode dar para Deus. Até que chega um momento que acaba desculpa. A Bíblia. Ela vai nos falar. Que Moisés. Estava vivendo um período. Tranquilo. Moisés estava. Cuidando do rebanho do seu sogro. Com a sua mulher. Vivendo numa fazenda. Cuidando do rebanho. Trazendo o rebanho de um lado para o outro. Mudando o rebanho de pastagem. Era normal e natural. Muito calor. Deserto. Sarça. Que é um arbusto. Devido ao calor. Pegar fogo. Aquilo pegava fogo. Os historiadores dizem. Que a sarça pegava fogo. Como se fosse isso. Só que o fogo consumia. E apagava. Consumiu a sarça. E Moisés vê uma sarça pegando fogo. Só que ele nota algo diferente. O fogo não consome a sarça. E ele olha e fala. O que está acontecendo? Não vai apagar o fogo? Não vai consumir a sarça? E Moisés acha aquilo interessante? Moisés se aproxima daquilo. Deus chama a atenção de Moisés através da sarça. E ali Deus tem um particular. Com Moisés. Deus quer falar com Moisés. E Deus diz para Moisés. É o seguinte. Ei. Eu vou te usar. Para você libertar o meu povo. Da escravidão do Egito. Como assim? É. Eu vou te usar. Como um libertador. Para você fazer isso. Moisés olha aquilo. E ele vai dizer o seguinte. E ele vai dizer o seguinte para Deus assim. Deus. Quem sou eu? Quem sou eu para isso? O texto vai decorrer dizendo o seguinte. Deus fala para Moisés. Ei. Quem é você não importa. Nunca importou quem a gente é. Importa quem está com a gente. E Deus vai dizer o seguinte. Eu estarei com você Moisés. O texto vai continuar decorrendo. E vai nos falar o seguinte. Moisés argumenta de novo com Deus. Dizendo o seguinte. Quando eu for falar com eles. Eles não vão acreditar. Eu já tive problema lá. Eu sei como é lá. Deus fala o seguinte. Quando te perguntar alguma coisa. Diz o seguinte. O eu sou te enviou. Só fale isso para eles. Diz que o eu sou te enviou. Esse nome é poderoso. Eles vão lembrar disso. E Deus fala o seguinte. Eles vão ouvir o que você vai falar sim Moisés. Para mim estava tudo resolvido. Deus se manifesta numa sarça. Quando ele vai chegar perto. Ele fala o seguinte. Moisés fica aí. Tira a sandália dos pés. O negócio aqui é diferente. Mas Moisés não acredita. Moisés começa a dar desculpa. Como eu e você. Quando Deus nos chama para alguma coisa. A gente começa a colocar empecilhos. Quem sou eu? Eu não consigo. E Moisés continua. Dizendo. Eles não vão acreditar em mim. Eles não vão acreditar que o Senhor apareceu para mim. Olha o que Deus faz. Moisés. Você está com esse bordão na mão aí. Bordão era um cajado. O cajado de cuidar de ovelhas. Um pedaço de pau. Para você acreditar que eu sou com você Moisés. Pega esse pedaço de pau. Joga no chão. E Moisés joga no chão. Aquele pedaço de pau vira uma serpente. Moisés dá um pulo para trás. E diz. O que é isso? Deus dizendo. Sou eu. É eu que vou te usar. Fica com medo não. Moisés pega esse pedaço de pau de novo. Pega. Pega a serpente. Pega a serpente pela cauda. E Moisés pega a serpente pela cauda. E a serpente volta a ser o cajado. Para mim estava tudo resolvido. Mas Moisés ainda tinha dúvida. Deus diz o seguinte. Moisés coloca a mão no seu peito. Tira a mão do seu peito. E quando Moisés olha. A mão de Moisés está leprosa. Moisés se assusta. Deus diz. Fica tranquilo. Volta a mão no peito. A mão se volta no peito. E ele diz agora. Olha a sua mão. E quando ele olha. A mão está curada. Moisés é assim que eu vou fazer com você. Deus falando para ele. E Deus vai falando com a gente. Deus vai nos encorajando. E a gente ainda vai dando desculpa. E Deus ainda disse para ele. Moisés é o seguinte. Se tiver algum problema. Você vai pegar um pouquinho da água do rio. E vai jogar essa água para eles verem no chão. E eu vou fazer essa água virar sangue. Para provar que eu estou contigo. E Moisés ainda dá desculpa. E Moisés ainda coloca problemas. Dizendo não vou. Não posso. Não consigo. Olha o que ele vai dizer. Ah Senhor. Eu nunca fui eloquente. Olha. Nem no passado. Nem depois que falasse até o servo. Pois eu sou. Pesado de boca. Eu sou pesado de língua Senhor. Segura aí que você vai entender. Moisés está dizendo. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho habilidade. Eu não sou da modernidade. Eu não sou da modernidade. Já passou o meu tempo. Oh Deus. Eu não tenho temperamento para isso. Eu não consigo lidar com essa situação. Eu não tive uma criação. Eu não tive escolaridade. Eu não tive paz. Eu não tive uma família. Eu não tive um berço. Não dá. Deus. Não dá. Olha o que diz o versículo 11. Coloca para a gente ler junto. O Senhor diz isso para ele. O Senhor respondeu. Moisés, quem fez a boca do homem? Aleluia. Moisés, quem fez o mudo? Moisés, quem fez o surdo? Quem fez o que vê? Ou cego? Não sou eu, Moisés, o Senhor? Por que a gente fica dando tanta desculpa? Colocando tanto empecilho para Deus nos usar. E mediante tudo isso que eu relatei aos irmãos e os textos que nós lemos. Olha qual foi a resposta de Moisés. Coloca o versículo 13, por favor. Consegue? Nós lemos o 12, coloca o 13. A resposta de Moisés foi a seguinte. Porém, Moisés respondeu. Ah, Senhor. Envia outro. Envia alguém. Menos a mim. Espera aí. Nós estamos como Moisés. Querendo sair do propósito de Deus. Deus falando. Deus tratando. Deus fazendo. E a gente dizendo assim. Deus, esse não é o meu chamado. Deus, eu não sou para isso. Eu não nasci para isso. Deus, essa não é a minha vocação. Olha o que você está dizendo para Deus, meu irmão. Quando você nega. Senhor, o Senhor escolheu errado. O Senhor escolheu errado. E Deus não erra. Se Deus te chamou, fique tranquilo. Pastor, mas eu não tenho capacidade. Deus disse a Moisés. Ei, eu vou te encher. Você não sabe falar. Eu vou colocar o teu irmão Arão do seu lado. E vou capacitar. Se você não sabe, vai ter alguém que fale. Mas é você que eu quero usar como libertador. E por que nós estamos teimando? E por que nós estamos fugindo da vontade de Deus? Achando que nós vamos chegar aonde? Aonde? Ei. Se renda. A palavra dessa noite é essa. Não resista. Pare de dar desculpa. Se renda. Se entregue por total. Está passando o tempo. Nada está acontecendo. E o motivo é você. Por tantas desculpas que você vem dando referente ao chamado de Deus na sua vida. A vontade de Deus na sua vida. Jesus nos ensina e nós aprendemos com Jesus. Olha o que Ele vai nos dizer em João. Capítulo 4, versículo de número 34. Põe aí, por favor. Jesus lhes declarou. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E realizar a sua obra. Jesus está dizendo. Eu só vim para isso. Para fazer a vontade de Deus. E nós temos que aprender com Jesus. Jesus no momento mais difícil. Lucas capítulo 22, 42 a seguir. O texto vai mostrar. Jesus estava numa hora horrível. E olha o que Ele diz. Pai. Se quiseres. Se for possível, Pai. Afasta de mim esse cálice. Mas é o seguinte. Contudo. Não se faça a minha vontade. Mas faça a Tua. Deus. A coisa está feia. Eu estou vendo que eu estou indo. Eu consigo entender para onde eu estou indo. Eu vou ser crucificado. Vai ser difícil. Dá para passar isso de mim? Deus está dizendo. Não. Esse é o propósito. Você nasceu para isso. Você veio a esse mundo para isso. Ah é? Não é possível. Então. Que seja a Tua vontade feita na minha vida. Será que você consegue dizer isso? Será que você consegue viver isso? E eu termino aqui. No texto de Romanos capítulo 12. Versículo 2. Para você guardar no seu coração. Olha o que o texto vai dizer. Não vivam conforme os padrões desse mundo. Mas deixe que Deus os transforme. Pela renovação da sua mente. Para que você possa experimentar. Qual é a boa. Agradável. E perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa. Ela é perfeita. E ela é agradável. Para a sua vida. Se submeta a vontade de Deus. E eu tenho certeza que tudo isso. Vai mudar. Você pode comigo dizer amém? Amém. Convido você a ficar de pé. Eu quero orar por você nessa noite. Não vou fazer um apelo aqui na frente. Nós já passamos do horário. E eu gosto de respeitar o horário. Mas toque. Toque a mão no seu peito. E se você tiver coragem. Ore nesse momento pedindo Deus. Eu tenho as minhas vontades. Mas. Eu quero fazer a tua vontade. Tem coragem. Ore comigo. Pai querido e santo. Obrigado Senhor. Por nos deixar a tua palavra. Obrigado Senhor. Por tratar. De detalhes na nossa vida. Abençoa Senhor. Cada um. Que ouviu. E que conseguiu receber. Esta mensagem. Senhor. Que ela. Possa fazer morada. No coração. A nossa oração é essa. Deus. Os nossos planos. São escritos por nós. A lápis. A Deus. O Senhor pode mudá-los a qualquer hora. Não conhecemos o amanhã. Não conhecemos daqui a pouco. Não. Estamos nas tuas mãos. Deus. E o nosso pedido é. Faça a tua vontade. Que a tua vontade seja feita na nossa vida. Que as desculpas. Elas sejam deixadas. Elas sejam deixadas de lado. E possamos nos colocar. No centro da tua vontade. Despede-nos ó Deus. Até os nossos lares. Livrando do perigo do mal. Nos guardando. Consola Pai. Consola este coração apertado. Visita esse que está enfermo no hospital. Sofrendo. Visita o coração que está em luto. Visita as mães. Os filhos. Que estão aqui hoje. E sentem saudade e necessidade das suas mães. Deus. Foi a tua vontade cumprida. Conforta Senhor. Abençoe as gestantes Pai. Sim Deus. Leva-nos até os nossos lares. Guardando-nos do perigo e do mal. Nos dando uma noite de paz. Um sono bom. E uma semana de vitória. Oramos. Crendo Pai. Oramos. Confiante que o Senhor nos ouve e nos atende. Oramos no poderoso nome de Jesus. E você pode comigo dizer amém? Amém. 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 Amém.